Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus o meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Espírito de Deus Seatou Espírito